A melhor forma de prever o futuro é criando ele, né? A minha missão de vida é exatamente ajudar as pessoas a descobrirem o seu propósito de vida e treinar a sua mente para conseguir seguir o seu propósito. Que muitas das vezes as pessoas até sabem o que querem, até descobrem o propósito, mas os paradigmas não permitem, fazendo com que procrastine, fazendo com que acabe enrolando ou não consiga por alguma trava emocional. Então esse é o meu trabalho, ajudar as pessoas a conseguirem realizar os seus sonhos, né? Através de técnicas de programação neurolinguística, o estudo da mente e principalmente o estudo das leis universais, da qual eu fui me especializando para conseguir arrumar principalmente a minha vida. E depois que eu consegui descobrir essas leis, exatamente como elas funcionam, tudo começou a fluir. Então isso acabou, eu acabei descobrindo meu propósito de vida através disso, de quando eu fui ensinar para as pessoas e virou mais do que paixão, mais até do que cantar. E olha que eu gosto muito de cantar, viu? A Elizabeth do Santos está perguntando o que é procrastinar. Ah, Elizabeth, procrastinar é fazer outra coisa do que você tinha que fazer. Ou seja, você tem que fazer uma coisa e você acaba fazendo outra coisa. Acaba empurrando com a barriga aquilo que você tinha que fazer, que era muito importante, e acaba procrastinando. Procrastinar é enrolar. E você acaba não fazendo aquilo que precisava ser feito, que era muito importante. Então é isso que significa. Em outras palavras, é ficar empurrando com a barriga, deixar para fazer amanhã o que era para ter sido feito na semana passada, né? É, exatamente. Eu já fui muito procrastinador. Eu também. E a maioria das pessoas, às vezes, nem faz o que precisa ser feito, nem na outra semana. Tem muita gente que acaba procrastinando muito, e principalmente pelo motivo da nossa live hoje. Aliás, olha só como é que uma coisa vai puxando, né? A procrastinação é um dos grandes motivos do que a gente vai discutir hoje aqui. que é esse princípio primordial para se realizar as coisas na vida, né? Então, procrastinar é um efeito que acontece quando você não tem esse princípio. Dentro disso aí, gente, deixa eu compartilhar uma frase muito legal com vocês aqui. Isso aqui mudou a minha forma de criar objetivos, alvos, metas. Nunca comece antes que o fim esteja pronto, né? Tem tudo a ver com essa questão da clareza, né? Dentro do assunto que a gente está tratando, o que é a clareza, né? Saber com exatidão o que a gente quer. Vale colocar o seguinte, a palavra fim, que você está vendo aí nessa frase, significa a clareza do seu objetivo, do seu alvo, da sua meta, do seu sonho, ter clareza. O fim significa a clareza, tá? Então, nunca comece algo ou comece a caminhar antes que você saiba com clareza o que você quer. A gente estava falando agora há pouco, né? Mas você, né, Gamonal, que entende sobre essa questão de emagrecimento, a galera falando sobre emagrecer, né? Perder tantos quilinhos, ou se querem ganhar tantos quilinhos, né? Isso aqui entra basicamente dentro disso, porque muitas pessoas querem emagrecer, mas quanto, né? Quanto? Só que muitas vezes elas pensam, poxa, Vila, eu quero emagrecer 10 quilos, né? Que era o que a gente leu agora há pouco aqui. Eu vou dar uma dica para vocês aqui que vale o ouro, gente. Vocês querem emagrecer ou vocês querem ganhar uma certa quantidade de dinheiro, saibam com exatidão o fim. Lembrem-se sempre do fim. Não é emagrecer 10 quilos. Com quanto de peso você ficaria se emagrecer 10 quilos? Lembrem-se sempre do fim. Nunca comece algo antes que o fim esteja pronto. E é um paradoxo, né? A gente não deveria começar pelo começo. Não, comece pelo fim. Sabe por quê? O construtor, né? Uma pessoa que vai construir uma casa. O que ele tem que fazer, Gamonal? Antes de, de fato, construir uma casa. O que ele faz primeiro? Ele faz a planta da casa, né? Ele sabe com exatidão, com clareza, como que essa casa vai ficar. Não é assim que funciona? Sim. Tem uma frase até que complementa muito isso que você está dizendo, que fala assim, a melhor forma de prever o futuro é criando ele, né? E para criar isso, você só precisa criar a planta da casa na sua mente, né? Ver isso perfeito aí, né? Tudo isso que você deseja ver este fim que o Israel está dizendo, criar esse fim e a importância da visualização, né? A gente já falou disso bastante aqui em várias lives. A visualização, ela é fenomenal, né? Para isso acontecer. Aliás, eu fiz um áudio, vídeo, né? Sobre autoimagem, né? Para a pessoa visualizar e ter um exercício fantástico. Quem não viu ainda, está no meu canal lá. É muito poderoso. Exatamente para que você consiga visualizar como que você quer estar, qual a imagem que você quer ter. E é de graça, né, ô Gabonal? É uma ferramenta tão poderosa que a gente tem que é a visualização. Está de graça aí. Gratuito aí para você. Eu acredito que por isso que a maioria das pessoas não usam as ferramentas que a gente discutiu na última live. Nas seis, sabe? Tudo que a gente tem de graça cria-se um certo desprezo, sabe? Assim, inconsciente. Tudo que é muito fácil a gente acaba descartando. Isso acontece com relacionamento. Depois de um certo tempo que você sente que já possui o outro, né? Por exemplo, depois que casou, depois que namorou, depois que transou, tipo, agora já é minha ou já é meu, acaba gerando um certo desprezo inconsciente, onde você para de conquistar o outro porque acha que já está conquistado. Como se não tivesse que alimentar isso eternamente, né? E isso é algo, assim, incrível. Tem várias meditações, tem vários exercícios mentais para a turma que quiser. Só seguir lá no YouTube, no Instagram, que tem muito. É uma meditação? Não, não é uma não. É, tem meditação. Aliás, tem uma meditação extremamente poderosa que, qual que foi o meu intuito de criar aquilo? É a meditação de sete passos, que eu uso, sete fases. Eu queria uma coisa onde eu pudesse meditar, orar, visualizar e cocriar. Tudo ao mesmo tempo. Já fazia logo de manhã, já pá, já acorda de manhã e fizesse aquilo. E eu criei uma que tem sete fases. Então, você começa entrando numa fase ali de teta, alfa, né? Para que você consiga alcançar o seu subconsciente. E depois, eu vou subindo e vou criando outros aspectos. Criando o seu dia perfeito, a sua... Daqui a três anos perfeito, sua visualização, sabe? Para que você tenha clareza do que você quer, para que você veja o seu dia acontecendo. Isso é muito, muito legal. pessoal. Tem um... Uma coisa que eu gosto muito para... Para ter clareza em cima do que a gente está falando hoje também, que é a FDS. FDS significa folha do dia seguinte. Então, todos os dias, à noite, eu seto o que que eu quero. Ou seja, eu vejo o que que eu vou fazer amanhã. Porque se eu não sei o que eu vou fazer amanhã, eu acordo, cato no celular, aí eu procrastino, faço outra coisa, aí eu sento no computador, aí eu vejo um videozinho bobo, sabe? Você acaba fazendo outras coisas e demora meia hora. Imagina se você fica ali quarenta minutos no celular olhando o Instagram, só subindo as telinhas, né? Vendo um vídeo, vendo ou rindo alguma coisa, é corduva fazer aquilo. Quarenta minutos, você poderia ter feito uma coisa importantíssima que te geraria muita grana, sabe? Quem aqui tem os seus objetivos definidos já na sua vida? Quem já sabe o que quer, já sabe o que precisa fazer, já sabe o que, já sabe como, já sabe por quê? Quem aqui sabe isso? Tô vendo aqui que a maioria das pessoas não tem, né? Aliás, eu acho que, aqui, uma, uma ou duas pessoas que diz que tem, claro. Essas pessoas que têm clareza do que quer, agora mais uma pergunta é extremamente importante. Todos vocês que sabem o que quer, fizeram, conseguiram o que queriam, já realizaram ou estão realizando, estão no caminho pra isso ou estão tendo obstáculos, dificuldades? Todas as pessoas que têm clareza do que querem, já chegaram no objetivo ou estão chegando ou estão caminhando ou estão indo pra esse caminho ou estão com dificuldade de chegar. Tô caminhando, tenho clareza, mas estou encontrando dificuldades. Show. Dificuldade sempre vai ter, né? São obstáculos. A dificuldade serve sempre a te dizer, olha, você precisa aprender mais alguma coisa pra resolver isso. E aí vem um nível maior a dificuldade. Aí você fala, olha, precisa aprender mais isso. E aí vem um nível maior até chegar lá no seu objetivo cheio de experiência, cheio de vontade, cheio de empolgação. O que que é o obstáculo, a galera tem o costume de colocar o obstáculo como algo ruim e não é, gente. Sim. Hoje eu entendo os obstáculos como presente. Isso aqui não é, não é conversa fiada, não, eu entendo como presente hoje os obstáculos. Você quer saber como é um presente? Um exercício bem rapidão aqui, ó. Dá uma olhada na maior dificuldade que você passou na sua vida. Presta atenção, volta o momento aí na maior dificuldade que você passou na sua vida. Pensou? Muito bem. Agora veja como você passou. Você que está me assistindo aí, eu e o Gamonal, você está vivo, você está respirando, não é mesmo? Você está aqui. Então quer dizer que você passou por esse desafio aí, por essa dificuldade. Está para nascer a pessoa que está aqui ou qualquer pessoa que venha me dizer que não aprendeu alguma coisinha que tornou essa pessoa melhor. A gente sempre aprende nas dificuldades, sempre aprende, a gente sempre se torna melhores, sempre melhores nas dificuldades. eu não estou dizendo que é bom, ah, eu passei por tal coisa, ninguém acorda pela manhã pensando, poxa vida, hoje eu acordei com uma vontade de passar trabalho, ninguém acorda assim, mas as coisas acontecem, é para o nosso bem, e quando a gente aceita isso, tudo flui. A própria Jota Márcio falou que tem dificuldades por ter várias opções, seleciona essas opções e vê qual que você gosta mais, qual que está mais dentro do teu propósito de vida, qual que combina com você mais. Não se preocupe necessariamente e somente com o dinheiro, tá? Coloque tudo no papel para ver qual que vale mais a pena, porque se você foca só no dinheiro, mas não tem prazer, acabou, não vai durar. Você vai viver infeliz, vai chegar no final da vida, devia ter feito outra coisa, etc. Porque você não tem na sua vida o que você quer, você tem na sua vida o que você é, e assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Provérbios 23, 7. Então você sendo espetacular, automaticamente a sua vida é espetacular. E o que é uma vida espetacular na minha visão? É ter uma vida equilibrada e abundante em todas as áreas. Espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Você ter liberdade em todas elas, você conseguir ter a vida que você escolheu em cada área da vida. Se você deseja ter uma vida foda, uma vida incrível, uma vida espetacular, como eu gosto de falar, você precisa ter clareza do que você quer nas quatro áreas. Espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Não existe mais nada além disso na vida. Qualquer outra coisa está dentro dessas áreas. Então quando você escolhe cada uma delas, você tem uma vida fenomenal. Esse é um dos grandes segredos de se ter uma vida maravilhosa. É definir nessas áreas o que você quer. O que você quer?